Não tinha qualidade no ataque, lembram? Ah, o time é bom, mas não tem qualidade no ataque, não faz gol. Aí Moro e Giovanni Gionezzi trazem Luiz Mário, Tuta e Ariste Sábado. Acabou com qualquer argumento. Não dá mais pra dizer que não tem qualidade. E ainda assim a bola não entra. Não entrou na Libertadores e eu acho... Ah, entrou duas vezes antes. Não, foi duas, mas... O Clássico, final do Campeonato Paranaense. Escuta, podia ter feito quase, sim. Poderia ter moído, podia ter feito mais, com certeza. Decidiu o Campeonato no sábado. Decidiu o Campeonato no sábado. Mas não tem importância. Ah, que é lá na Baixada, na Arena, vão ganhar. Só que lá vai jogar Tuta, que não jogou ontem. Por aí não vão ter que tirar não sei quem, tá? Será que tem que sair Batatinha do time? Olha o nível do Curitiba. Conquistou, conquistou a vaga, hein? Sim, mas eu acho que jogou. Foi o principal jogador do Curitiba. Aquela que você tirava o Sarro daqui? Moeu, destruiu, destruiu o Batatinha. A diretoria errou e não escreveu Batatinha na Libertadores ou não? É o que eu falei. O número é limitado e o número de craques do Curitiba hoje é muito grande. Vamos ver o jogo. O Curitiba matou dois coelhos. Conseguiu quebrar a invencibilidade do Atlético e ainda ficou com a vantagem do empate na Arena. Jogo, veja como é que foi o primeiro jogo. 180 minutos pelo título. A primeira decisão atletiva do século XXI. Mário Sérgio surpreende. Põe Dagoberto e deixa o Washington no banco. Fiquei meio surpreendido. Eu vim jogando o campeonato todo e fico fora da final. Eu tô jogando no campo do adversário. Eu preciso de velocidade na frente. O Washington é um jogador lento. A bola rola e a guerra começa. Logo aos seis minutos, Reginaldo Nascimento marca. Mas o gol não vale. O nervosismo está na ponta da chuteira. Cada jogada é uma batalha. As armas estão afiadas. E as faltas diminuem o espetáculo. Rodrigo Batata é um dos alvos. Wanderson acerta e é expulso. Com um jogador a menos, Mário Sérgio tira a Jadson e coloca o zagueiro Valney. Só no primeiro tempo, são seis cartões amarelos. Aos 33 minutos, Adriano arma jogada e Aris de Saba ou abre o placar. Um a zero, Curitiba. O coxa quer mais. E o rubro negro responde. Começa a segunda etapa. O alviver de pressão. Diego é nocauteado. O Atlético acorda. De cabeça, Igor deixa tudo igual. Um a um. O Curitiba não desiste. Luiz Mário enche o pé e faz um golaço. Dois a um. Nos minutos finais, brilham as estrelas dos dois goleiros. Fernando e Diego mantém o resultado. Em Curitiba 2, Atlético 1. E o Atlético leva o chocolate na Páscoa. O coxa vence a primeira batalha. Mas o discurso é igual dos dois lados. A guerra só termina domingo que vem na arena. A gente vai lá com a nossa humildade. Vamos lá no campo deles. Vamos ver se a gente arranca um resultado positivo lá para ganhar o título. Mas vai ser muito difícil, sem dúvida nenhuma, pela qualidade da equipe e do Atlético. Se o nosso time jogar o que jogou hoje em casa, vai ser difícil para eles. Peraí que eu quero botar a sonora, a entrevista do Mário Sérgio. Porque tem que responder pelas suas declarações. Assim como o presidente deles fala besteira...